Eu saí, mas eu ainda vou voltar pra cumprir o meu objetivo Eu saí, mas eu ainda vou voltar pra terminar minha janta Eu saí, mas não para por aqui, já tô voltando E quando Pedro tá observando o lenço dobrado Quando Pedro observa o lenço no lugar à parte É o recado do Senhor Jesus dizendo, não te preocupa Eu saí, mas eu não terminei a minha tarefa Eu saí, mas eu vou voltar pra cumprir o meu objetivo Eu saí, mas o adepartamento ainda tá de pé Eu ainda vou voltar pra ele Por as querem que a paz nasceu o lenço A promessa do adepartamento tá de pé O lenço tá dobrado Jesus aqui busca uma igreja Jesus aqui busca um ovelho Jesus aqui busca um pastor Jesus aqui busca uma cidade A promessa do arrebatamento está de pé A promessa do arrebatamento está de pé Mas é a promessa do arrebatamento que me deixa feliz Quando eu vou chegar no céu de louca, eu vou morar no céu de louca Eu vou poder abraçar meu Jesus de pé A promessa do arrebatamento está de pé A promessa do arrebatamento está de pé É por isso que nós estamos aqui É por isso que Deus pega um menino Da vida de um satanismo Da vida de um homossexualismo Da vida de um homossexualismo Como o testemunho do nosso amigo Da vida que era tudo errada e coloca na igreja E sabe por que ele permanece? Não foi só porque Jesus libertou Não é só pra ficar famoso e ganhar curtida no Facebook, não Eu sei que teu ministério não é isso Mas é porque a promessa do arrebatamento está de pé Sabe por que o dia que vai na luta pela loucidade? É porque a promessa do arrebatamento está de pé Sabe por que, Marlene, vocês lutam pela loucidade? Às vezes sofre, às vezes oi É porque a promessa do arrebatamento está de pé Você está aqui pela promessa do arrebatamento Você está aqui pra falar do arrebatamento Vai subir no arrebatamento Só que tem uma coisa A promessa da de pé O lenço está tomado Jesus está dizendo Eu não quero que nem a minha tarefa Eu vou perguntar Só que nós precisamos estar preparados Para o dia do arrebatamento E a palavra de Deus é que vai dizer Que o reino dos céus é semelhante a dez virgens Que tomou as suas lamparinas Saíam ao encontro do esposo do noivo É interessante, eu confio É interessante, pastor Que as dez virgens eram animais As dez virgens vestiam a mesma roupa As dez virgens tinham a mesma lamparina As dez virgens tinham o mesmo costume Mas cinco delas já não tinham azete há muito tempo Não tinham azeite reserva E sabe o que eu quero dizer pra você? É que muita igreja estão com essas cinco leucas Estão até com costume de igreja Estão até com roupa de igreja Até com jeitinho de igreja Mas já faltou azeite há muito tempo Mas já faltou o espírito há muito tempo Ninguém engana meu Jesus Ninguém engana meu Deus Lembra do que Jesus disse à igreja de Sardes João escreve à igreja de Sardes Ao anjo da igreja Eu te conheço E tu tens o nome de que vive Tu tens a aparência de que vive Tu tens a aparência de que vive Tu tens jeitinho de estar vivo Mas tu já tá no palmo do tempo Irmão, quer subir no arredondamento? Tem azeite na cola parida Quer subir no arredondamento? Tem azeite reserva Tem a presença do criador Tem a presença do espírito Pra subir no arredondamento Um dos segredos pra ser arrebatado Tem azeite reserva Não adianta vir pra cá bonitinho Arrumadinho Não adianta vir pra cá com voz bonita Com recorre, com orgulha Mas se não tiver a lamparina do azeite Se não tiver a presença do espírito Não adianta a voz afinada Não adianta ser degravado DVD gravado Se não tiver a presença do espírito Pra ser gravado Tem a presença do espírito sábio de Deus Na tua vida O espírito é uma gente maior responsável Para nos levar ao arrebatamento Sem o espírito não há cantor Sem o espírito não há pregador Sem o espírito não tem mocidade Sem o espírito não tem pastor Sem o espírito não teria índio Sem o espírito não teria sarina Sem o espírito não tem conjunto Sem o espírito não tem emprego E sem o espírito não existe arrebatamento Ele é quem prepara o crente pra um arrebatamento Ele é quem prepara o cérebro pra um arrebatamento Ele quer preparar você pra um dia do arrebatamento Mas tem azeite da tua lamparina Porque o lenço está a comprar Eu tô ouvindo o choro das irmãs do círculo de oração Eu sei que irmã do círculo de oração tem azeite na lamparina Eu sei Eu sei porque eu tenho duas vozes que nasceram na igreja Ou que estão na igreja há muito tempo E tem azeite na lamparina Mas eu sei que também tem jovem que tem azeite Eu vou deixar, eu vou dar um minuto pra você adorar A promessa do arrebatamento está de pé A promessa do arrebatamento está de pé Jesus vai voltar pra arrebatar a igreja Jesus vai voltar pra arrebatar você Pra tirar você desse sorrimento, desse choro Dessa dor, dessa angústia Ele vai buscar você na hora dele E ele vai enxugar todas as mensagens Vai te dar uma colônia E você não vai mais sofrer na noite A promessa do arrebatamento está de pé A promessa do arrebatamento está de pé A promessa do arrebatamento é eterno Mas Jesus não te esqueceu Faz tanto ano que eu sou crente Estão dizendo que Jesus vai voltar Mas parece que ele me esqueceu A promessa ainda está de pé O lenço ainda está dobrado Jesus está dizendo pra Pedro e João Eu saí, mas não te preocupa Eu ainda vou cumprir a promessa Eu ainda vou arrebatar Eu ainda vou arrebatar minha igreja É por ver o choro das irmãs no ciclo da nação É por ver a mocidade prestando atenção que eu ainda aprendo sobre o arrebatamento Disseram pra mim, mas que tu é jovem menino, teu ministério é grande Mas não prega sobre o arrebatamento, senão tu não vai longe Não prega sobre o arrebatamento, senão tu não vai longe Eu sou um jovem que ainda acredita no arrebatamento E eu ainda vou morar com Jesus na glória E é isso que me alegra Pregando sobre o arrebatamento que Jesus me levou pra outros estados Pra outras cidades, porque ele é fiel pra cumprir aquilo que ele promete E hoje eu estou aqui dizendo pra você, acredite na promessa do arrebatamento Nós aguardamos ansiosamente a promessa de que Jesus vai voltar pra luz arrebatar Eu quero que vocês, com a cidade, venham aqui na frente pra me orar por vocês com todo o espírito As irmãs do circo da nação que tem azeite na lamparina Que vão subir comigo no arrebatamento Vem aqui na frente pra me orar por vocês